E aí galera, beleza? Eu sou o Camuza08 e hoje vou entrar na primeira lenda do canal aqui, a lenda do velho do riacho. Sim, primeira lenda do canal, o velho do riacho, a história é assim, nessa trilha aqui mora um velho que aqui pertinho tem um riachinho, tá até passando aqui atrás de mim, riachinho, e quando as pessoas vêm aqui acampar, essas coisas, esse velho ele ataca com pedra, pau, umas ferramentas que ele fez lá com madeira, então a gente vai entrar aqui nessa lenda pra ver se ele tá aí, se a gente encontra alguma coisa, beleza? Então bora lá! Esse riacho aqui é o riachinho, o que ele fica é lá do outro lado, é bem longe. É só isso que ele fica lá do outro lado, é bem longe. Então vamos só clicar em trânsito, na lenda do velho do riacho. Então você pode ver aqui, ó. E aí Tá de boa, sim, agora o mato. Vamos continuar indo. E aí Nossa, ali tem uma floreira, viu? Caramba! Ali tem a entrada da floresta, ó. Tá com um gelo de vidro. Vamos vir aqui nessa frente aqui. Eu tô ouvindo o barulho de água de sete piastas ali de todo lado. Vamos ir ali pra ver. Cara, aqui, olha essa floreira, mano. Vocês viram que caiu um negócio aí? Galera, se vocês quiserem, eu posso fazer aqui um vídeo acampando aqui, né? Podemos fazer um vídeo acampando. Vocês viram isso, galera? Mas como eu falei, vocês podem comentar aí. Fazer um vídeo acampando aqui, ó. Com os outros caçadores de renda. Vamos continuar. E... Vamos entrar no sertão de brilho. E olha lá, mano. O riacho. Galera, É ali Que fica o riacho. E agora nós vamos entrar aqui, ó. Parece que tem mais coisa aqui pra cá. Então, Vamos lá, né? Ó, mas tem uma árvore caída aqui, ó. De certo ele que Pegou as árvores. Aqui, tá aqui. Vamos continuar. Ó, chegando mais perto aqui, ó. Temos um riacho. E aqui, é a entrada da floresta. Eita, mano, é ilícita. Uma fogueira, mano. Vocês estão vendo isso, galera? É fogueira. É fogueira. Certo é aqui que ele Se aquece de noite. E tem um rosto. Né? Certo é aqui. Temos que ir tomar cuidado aqui. Senão ele pode aparecer, galera. Então, Vamos tomar cuidado. E a gente vai voltar aqui de noite. Bem, galera. Eu tô aqui sozinho Porque os outros caçadores de renda Ficaram com medo, né? Então, Tô aqui sozinho. É, bem legal. Mas beleza. Olha como que é legal aqui, ó. O riacho lá, ó. Aqui pra cima tem Mais matas. Então, Vamos Voltando. Vamos Ó, galera. Aqui é o riacho, né? Aqui é o riacho. Meu Deus, tô começando a chover aqui. Não é beleza. Aqui é o riacho. De... Da onde vem, né? O nome velho do riacho. E... Ali pra cima, de certo, É onde ele mora. Meu Deus do céu. Chega de bicho aqui. Mas, ó. Olhem ali mais o riacho. Tem... Ai. Estranho. Olha. Eita. Meu Deus, câmera. Tem cheio de pernilonga aqui, pô. É, câmera. Tem um monte de pernilonga aqui. Deixa eu dar um zoom nesse riacho aqui. Peraí. Ó. Olha lá. Olha isso. O riacho é bonito, mas de noite é tenedioso. E claro, tu veio aqui sozinho, não, né? Comigo também, né? Eu sou... É, o câmera. O câmera protetor. Olha só. Aqui, ó. Mais floresta e muitos pernilongos. Sobrevoando a nossa cabeça. Enfim, ó. Ó, mas... Aqui, ó. Alguém tocando pedra aí. Eita. Vocês viram isso, galera? Isso é pedra? Pedra. Ó. Ali jogaram pedra. Mas, ó. Como eu ia mostrar lá de novo, eu acho todo bonito. Eita, pega. É, alguém tá jogando pedra. A árvore caída aqui, ó. De certo, é o... É o velho do riacho que ele derruba as árvores pra construir a casa dele. Como eu falei, né? Aqui. Mas, ó. Eita. É um... Umas folhas. Ó. Eita. Viu? Tá movendo. Vamos ali, vamos ali dar uma olhada. Vamos ali dar uma olhada. Foi por aqui. Quase que eu caí agora. Eu percebi. Ó. Meu Deus do céu. Ó. Eita, pega. Meu Deus do céu. Ele tá um tipo de pernebongo aqui. Não, mas é bonito. Só que... É, o lugar é bonito. Só que... De noite é... É tenebroso. É tenebroso demais. Meu Deus do céu. Eita, pene longada, desgraçada. Né? Aqui, ó. Nós estamos sendo expulsos, não, pelo velho do riacho, velho. Pelo perne longo. Tá doido? Né? Olha isso. Que cara aqui, ó. Nós vamos lá dar uma olhada naquela fogueira de novo. É. Vamos lá. Que... Mal exploramos. Aqui, ó. Passar por aqui, ó. Vamos continuar. Tem uma florzinha aqui, ó. Aqui, ó. Uma lojinha que viu. A fogueira. A fogueira. Né? Que está aquele... Eita. Será que ele assa? Tenebroso. Alguma coisa aqui, ele acende, né? Ó. Essa trilha vai muito pra lá, ó. É. Tem mais coisa estragando pra lá. E, meu Deus do céu. Vamos continuar um pouquinho aí, né? Olha o cheiro. Olha aí. O cheiro. Uh! Acho que nós vamos voltar. Eu vou voltar. Vamos voltar. O cheiro tá muito forte. O cheiro tá forte aqui. É, velho. Nossa. Essa carniça. Não é verdade? Ó. Tá cheio de teia de aranha. Cheiro forte. Parece de carniça. Podre. Podre, podre. É. O cheiro de podre. Fui. Cheio de pernelão. Mano, é estranho, velho. Porque de dia, ele não tá aqui. Que é como você pode ver aqui, hein? A gente tá de boa. Mas de noite, diz que é o perigo vir aqui. Quem acampa, some. É que tem gente que vem acampar aqui, né? Nessa clareira aí, ó. E, galera, se vocês quiserem aí, ó. Comentem bastante. Pra gente passar uma noite aqui. Uns 10 mil likes aí, ó. Tem que ter. Uns 10 mil likes. Pra acampar. Olha, pelo menos um pouco mais, né? Pra acampar aqui. Aqui, ó. Aqui é uma clareira boa. Vou fazer uma história de... Como é? Contando história de terror. É isso. Aí, ó. Dá pra fazer. Aí, ó. Mas aí, se o cara aparece. E aí, calma? Aí, vamos... Se ele atacar, vamos revidar. Porque... Sabe, né? Se ele ataca, não tem como revidar às vezes. Mas... Vamos tentar. Se ele não aparecer também, tudo bem. E aí... Eita. Meu Deus do céu. Tá cheio de coisa aqui no chão. É, mato, né? É, mato. Trilha. Ó, pernilão. Olha isso. Tá tudo estralando. Ó, gente. Mais uma coisa de bom que tem ali. Olha a flor. É. Aqui a flor, ó. Achamos uma coisa aqui. É rara de se ver aqui, inclusive. Rara de se ver aqui. Essas flores brancas, assim, ó. Vermelhas ali também. Porque o velho do riacho, ele corta tudo. Lá, ó. Mais flor branca. Ó, e já deve ter sido ele que deitou tudo isso aí. É. Aqui, ó, no chão tem umas amarelinhas, ó. Mas beleza. Ó, mas galera, é o seguinte. Tudo ali, ó, tá estralando tudo. Entenderam? Então, certo, ele deve estar ali. Só que... Mais preta. É. Só observando. Meu Deus, tá chovendo aqui um pouquinho. Começou a chover. É, começou a chover. Tamo sendo expulso por causa de pernilongo. Nem é por causa de... De... Do velho. Ó, caiu a... Eita! Mas, ó. Mosca. Mosca. Nossa senhora. Tá... Ô, câmera, cuidado aí. Tá cheio de pernilongo atrás de tu aí. Ué, eu sei, mas eu passei repelente. Eu... Eu não passei. Mas mesmo assim, ó. Tô me picando. É. Eu... Meu Deus do céu. Eu já tô todo com medo aqui. Tá, vamos... Vamos voltar. E deixa muito like. Comenta bastante pra gente acampar aqui. E vamos vir aqui de noite com os caçadores de lenda. Beleza? Então agora, vamos voltar, né? Que é a trilha longa. É longe isso aqui. Os pássaros. Ó. Acabei de cuidar aí. Olha só. Ó. Vamos ver com o cabelo. Ó. É, meu Deus do céu. Ah, não. Acho melhor nós ir embora. É melhor nós ir embora. Se não... A gente tá ferrado. Calma? Ah. Puxa. Eita. Tão jogando pedra aí, ó. Legal. Tão pelo lado errado aqui. A trilha é aqui. Vem. Vem pra cá. Ó. Mosquito. Nossa. Tá, beleza. Aqui é bem complicado, sabe? De andar. É, se não cuidar o cara se perde. É. Porque é bem longe. É longe. Não é bem. É muito. Né? Solta. Eita. Pelo de aranha. Não gosto de ter de aranha. Finaliza o vídeo, né? Aqui. Porque tá mais pra lá. A gente vai passar por um terrenho lá pra atravessar. É. Então, galera. Se vocês gostaram bastante desse vídeo, né? Deixa bastante like, comenta, se inscreve aí que... Olha, a gente quase... A gente sofreu um ataque aqui de pedra. Né? Como vocês poderam ver. E... Esse é o primeiro vídeo de Caçadores de Lenda. Se vocês gostaram bastante, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso foi um pouco pra mostrar a lenda. A lenda. A gente vai voltar aqui de noite. Só pra mostrar que tem mesmo, né? É. A trilha aqui, essa trilha do riacho aqui. Cuida dele, tem uma mosca aí. Ui, mas bicho, tá tudo. Entendeu? Então tá, né? A gente vai embora que... Né? Tá começando a chover e tamo... E tamo... Cheio de mosquito. É. Então, forte abraço. Falou!